Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo nós vamos falar sobre Romy Mata e DJ Ives. Romy Mata usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para falar pela primeira vez do DJ, onde segundo ele, quando o DJ ser solto e estiver livre, ele não descarta a possibilidade de levá-lo para o seu projeto. Romy Mata ainda ressaltou que existe duas pessoas que sabem trabalhar com sua banda e uma delas é DJ Ives, vem entender este caso. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like, que é para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sininho, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Pois é, como eu falei para vocês anteriormente, Romy Mata falou pela primeira vez de DJ Ives, onde segundo ele, não descarta a possibilidade de levá-lo para o seu projeto. Ele estava ali, lá no seu Instagram, e colocou uma caixinha de perguntas e uma das perguntas que as pessoas mais fizeram foi sobre o DJ. Até porque, desde quando o DJ Ives foi preso, o Romy Mata nunca veio a público falar absolutamente nada. E aí, várias pessoas cobravam um certo posicionamento dele. Porém, acredito que ele não veio a público falar nada, até porque as pessoas na internet, hoje em dia, gostam de estar julgando bastante. Então, ele já, para privar a sua imagem, com certeza ele deve ter entrado em contato ali com o DJ Ives internamente e tal, porque eu acho que nem tudo que nós fazemos, temos que expor nas redes sociais. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. E daí, ele acabou falando de DJ Ives, ainda ali elogiou bastante. Eu gostei demais de ver aí essa atitude de Romy Mata. Como vocês sabem, vale a pena ressaltar aqui para vocês que DJ Ives, ele já foi em diversas entrevistas e sempre elogiou Romy Mata. Até porque, Romy Mata foi uma das primeiras pessoas a lhe dar uma oportunidade. E também foi um dos primeiros cantores a gravar sua composição. E foi a pessoa que lhe levou lá para Fortaleza, lhe tirou ali da Paraíba e lhe levou para Fortaleza. Enfim, eu vou mostrar aí o que foi que Romy Mata falou sobre DJ Ives. Vejam. Galera, muita gente mandando mensagem, muita gente dizendo Pai, chama o DJ Ives, chama o DJ. Gente, o Ives não precisa mais trabalhar para ninguém. O Ives é um grande compositor. Sem sombra de dúvidas, as músicas dele vão tocar por muito tempo. Sem sombra de dúvidas, ele vai continuar compondo. Sem sombra de dúvidas, cedo ou tarde, ele voltará a cantar novamente. Ele, infelizmente, não pôde fazer shows, né, pelo que aconteceu. Mas eu acredito que ele tem muito fã, sabe, uma galera que gosta. Ele vai ter muita coisa para fazer. E acredito eu que nesse primeiro momento, ele não vai querer se expor, né. Não sei, não sei quando ele sair, como ele vai sair. Então, vamos lá. Deixa eu gravar por aqui, porque se eu ficar respondendo todas as perguntas que tem o nome dele aqui, só vai dar 15 segundos. Então, assim, quando ele sair, acredito que ele vai precisar de um tempo para se recuperar emocionalmente, com certeza. Vai sair abalado. Sem sombra de dúvidas não é fácil. O que ele está passando, eu não consigo nem imaginar. Mas ele, eu, eu... Não tem como ele sair da música, entendeu? Eu acho que não vai, não vai ter essa de, ai, cancelaram o cara e ninguém quer mais nada do cara. Ele não tem que provar nada para ninguém. Ele é muito talentoso. Ele é um grande profissional. E ele vai saber. Ele é muito inteligente. Gente, eu acho que vocês que me seguem aqui sabem que eu trabalhei seis anos, né. Que foi eu que trouxe ele da Paraíba. E, sem sombra de dúvidas, ele é um dos caras mais focados que eu conheço na minha vida. Então, ele vai sair muito em breve, muito breve. E vai voltar grandão. Vai ser questão de tempo para ele se recuperar, se recompor e fazer acontecer. Mas, acabei não respondendo a pergunta, né. Hoje eu tenho um tecladista e um produtor musical. E estou bem satisfeito com o trabalho que a gente vem fazendo. Ele conseguiu resgatar o Homem Mata daquele tempo do Forró Estourado. Se tira pelo último CD, né, que está tendo uma aceitação enorme. Mas, assim, eu tenho duas pessoas, né, no decorrer da minha carreira que tem uma química muito grande. Que entende muito bem e sabe fazer muito bem o Homem Mata. Um é o Jujuba, né, que a gente começou o Forró Estourado juntos. E outro é o DJ Ives, que a gente deu continuidade e grandes passos juntos também. Então, jamais eu corto possibilidades da gente trabalhar junto. Vou dar, quando ele sair, meu irmão, o que ele precisar de mim, ele vai ter um parceiro para compor, um parceiro para conversar, um parceiro para desabafar. Então, trabalhar com ele, para mim, vai ser uma honra porque ele é um dos melhores do Brasil, tá. Se ele tiver vaga na agenda, a gente vai fazer muita coisa junto. Piseiro é um novo estilo, uma nova equalização, um novo som dos instrumentos, né. É uma pisadinha que tinha, há 10 anos atrás, né, os nascimentos, deram um pitch na caixa, mudaram a sonorização e chamaram de piseiro. Então, é um novo movimento do Forró, faz parte do Forró. Gente, eu vou fazer uns próximos stories porque também não vai caber em 15 segundos, tá. Só para falar sobre o Sapão, bora. Gente, é o seguinte, já tem bastante tempo que o Sapão não trabalha mais comigo, tá. Ele saiu na pandemia, na pandemia ele saiu, ele parou de tocar, ficou gravando em estúdio. Hoje ele trabalha no escritório chamado Lamparinas. Ele é que é o gerente lá. Assim, acho eu, ele que toma de conta lá de um bocado de coisa do estúdio, gravação e tudo. Ele grava Freelance para várias bandas. Atualmente, ele está viajando com o Glitz Gavião. Eu até conversei com ele essa semana por telefone. Estava com o Rod Bado e a gente ligou, ligou para ele para perguntar uma música. E eu estava falando, cara, tu voltou a tocar, não sei o que. Pô, voltei e tal, não sei o que. Porque ele não gosta mais de viajar, né. Ele não, por muito tempo assim, longe de casa, ele fica meio agoniado. Aí eu disse, cara, que nem me avisou que ia voltar. Ele disse, não, não quero mais tocar contigo, não. Ele disse, eu também não quero mais que tu toque comigo, não. A gente começou a conversar, ele disse assim, Romin é onde eu passo hoje, pessoal. Ei, tu está com o Romin? Ei, tu ainda tocando o Romin? Cadê o Romin? E da mesma forma, se tratando de bateria, estou o pessoal perguntando pelo Sapão. Mas não, a gente não trabalha junto, tá? Já tem um bom tempo já. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Romin mata falando de DJ Ives, ainda rasgando elogios ao mesmo. Vale a pena ressaltar, como vocês assistiram também, ele acabou falando sobre Sapão, que as pessoas tinham essa dúvida, perguntando se ele tinha saído da sua banda ou não. Então, ele foi lá e respondeu tudo aí, como vocês acompanharam. Eu estou soltando esse vídeo hoje, porque 10h30 da manhã, e estavam surgindo alguns rumores que o DJ Ives hoje iria ser solto. Então, assim, a gente estamos ansiosos aqui para saber se essas informações verídicas ou não. Então, vamos esperar aí até o final do dia. Então, a qualquer momento, eu posso estar trazendo aí essa informação que o DJ vai ser solto ou já está solto. Enfim, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Não se esqueça de assistir esses videozinhos que estavam aparecendo aqui, porque eles são muito bons, com certeza você vai gostar demais. Um abraço e até qualquer momento.